o pessoal vou fazer nesse vídeo aqui um tutorial de como você pode deixar o tower mais leve aí se o computador tiver pesado tá para ganhar uns fps aí o que que você vai fazer e para deixar mais leve quanto mais coisa na tela ele fica pesado então que que você vai fazer vai diminuir algumas coisas eu vim aqui configurações exibir se já tiver pesado com a sua resolução muito alto você abaixa a resolução aqui aí tu joga com a tela assim não bota a tela cheia que vai pesar mais tá se você botar a tela cheia e não tiver pesando beleza mas se tiver pesando ainda você tira o tela cheia vem aqui no básico liga os dicas de missão que vai te ajudar bastante só uma dica básica e depois vem exibir aqui você vai botar suave configurações de vídeo número de errantes geralmente ele vem com 15 aqui e abaixa o seu para cima e liga o sobremesa de menina e bastante o peso do seu computador e depois se fizer isso aqui você vem aqui com configurações avançadas e verifica se tá tudo no baixo aqui abaixo baixo 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 e e abaixo o fps para 60 e repara como ficou a vegetação aqui ó ficou bem pouquinho ou seja fica menos coisa seu computador processar então ficar mais leve fica até mais fácil você ver os itens tá vendo e você fizer isso você vai dar uns fps a mais aí no seu PC e ele vai ficar mais suave e vai ficar mais leve também aí galera do canal nerd iluminador por tamo junto sempre tem que se inscrever aqui em canal top pra caraca do sou fã demais e aí e aí e aí Obrigado.